Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista de política e mercados aqui do InfoMoney e hoje temos mais uma entrevista especial aqui no nosso estúdio. Estamos ao vivo no canal do InfoMoney, InfoMoney TV, no canal do InfoMoney no YouTube e no Facebook também. Recebemos aqui no nosso estúdio Paulo Artung, que é governador do Estado do Espírito Santo pela terceira vez, pelo terceiro mandato e agora caminha para o fim de mandato já e já informando que não vai continuar na política formal, né? Em cargos, vai atuar na política um pouco mais nos bastidores, na formação de políticos. Enfim, Paulo, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Alegria, alegria minha. Parabéns pelo trabalho, Marcos, que vocês estão realizando aí de bem informar e debater questões que são importantes para o nosso país. Obrigado, Paulo. Uma primeira coisa que eu queria abordar, eu acho que é o resultado das eleições ainda está alimentando muita discussão, muita interpretação, para tentar entender de fato qual foi o recado que o eleitor deu nas urnas no mês passado, há pouco menos de um mês. Na sua avaliação, quais foram os recados? O que a gente pode interpretar do que a sociedade manifestou de vontade a partir dos candidatos escolhidos? Tanto para os legislativos, em nível estadual, em nível federal, como para o executivo também, governadores e o presidente eleito Jair Bolsonaro. Olha, a gente vem de um ciclo de desacertos. A eleição de 2014, lá de trás, que eu disputei como candidato a governador, se você olhar o debate presidencial, foi de baixa qualidade, foi ralo. Não enfrentou os problemas do país, ficou uma conversa fiada de quem ia dar mais Bolsa Família para os brasileiros. De lá para cá, os sinais também não são bons. lideranças importantes do nosso país, apoiando pautas equivocadas no Congresso, uma coisa estranha. Acho que a evolução dessa crise política, chegando ao impeachment, eu particularmente não me coloquei a favor do impeachment, o impeachment não achava que era caminho e solução para o nosso país. Quer dizer, aí você vem com um quadro deste. A democracia representativa já está em crise no mundo. As novas tecnologias, elas criaram um déficit de representação e de legitimidade da democracia representativa. Soma isso, o empobrecimento da população. A população melhorou de vida, os pobres melhoraram de vida no nosso país, a partir do plano real, a partir do primeiro governo Lula. De repente, a população que estava tendo acesso a bens, a serviços, perde acesso. Uma família com três pessoas empregadas, dois perdem o emprego. A renda familiar desaba no país, quer dizer, em um período curto muito grande. O que isso provocou? Um baita mal-estar, uma baita insatisfação. E eu sempre disse, não é ser engenheiro de obra pronta, porque isso não vale de nada, mas eu sempre disse lá atrás, olha, esse ambiente, ele não vai ser bom para o debate que o país precisa enfrentar dos seus problemas. E foi isso que aconteceu. Você teve uma eleição presidencial que, na verdade, dividiu o país. De um lado petistas e de um lado antipetistas, de grosso modo. Os problemas reais não foram enfrentados. O país está vivendo a pior crise fiscal da sua história. Isso não foi debatido. O país está, literalmente, numa situação gravíssima. Nessa eleição, o que foi debatido é assim. Eu te dou um bujão de gás subsidiado, versus eu te dou o décimo terceiro da Bolsa Família, que é um troço meio esquisito, décimo terceiro de Bolsa Família. Quer dizer, o fato é que nós tivemos uma eleição que, novamente, repetiu um debate superficial sobre os problemas nacionais. Essa página está virada. A gente tem que ter clareza disso. E o que nós precisamos é achar caminho para o país. Eu acho que o nosso desafio maior hoje, e aí é muito importante a gente ter clareza, não é discutir organização de partido político, sabe? Não é assumir posição de oposição precoce. Oposição a quê? Oposição ao Brasil? Não faz sentido. O que nós precisamos é ajudar. E mesmo se não tiver uma abertura para receber ajuda, a gente precisa tensionar na direção da gente construir uma agenda correta para o país. Seria uma discussão mais calcada em propostas, em agenda, o que faltou muito nesses anos. É até um paradoxo, né, governador? O fato de a sociedade estar se politizando mais, a gente ouve muito isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a politização está se dando numa discussão apaixonada, acalorada, partidária. Menos sobre temas específicos e, quando são temas, são temas sobre a visão já desenhada. Já que eu sou o de esquerda ou sou o de direita, eu tenho essa ou aquela posição. Na verdade, o país foi para uma corda esticada, né? Ambiente muito ruim, população muito magoada, né? E o debate eleitoral, ele se deu muito mais pelo fígado, né, vou fazer aqui, do que pela cuca, né? Mas isso, eu volto a dizer, isso é uma página virada. Eu acho que agora tem um governo eleito, ele tem legitimidade, ganhou a eleição com uma vantagem expressiva. Acho que o recrutamento do Sérgio Moro deu mais capital político a esse governo que vai tomar posse. O que eu não vejo ainda nesse governo são duas coisas. propostas claras para o país. E acho que nós temos, aí eu falo assim, nós brasileiros, precisamos tensionar no sentido de que tenha propostas claras. Porque se você não tiver propostas claras, você não conversa nem com o Congresso, nem com as outras instituições, Judiciário, Ministério Público, nem com a sociedade. Então, precisa ter propostas claras. E também não tem ainda, pelo menos não demonstra ainda, uma capacidade de articulação. Porque isso é muito importante na democracia. A democracia, quer dizer, cada instituição tem o seu papel. Quer dizer, ninguém faz nada sozinho, né? Você precisa superar a competição implantando a cooperação. para você ter maioria, para você transformar ideias boas, projetos boas. E normalmente no Brasil, projetos bons, ideias boas, costumam mofar nas gavetas, né? Mas nós precisamos transformar boas ideias, bons projetos em ação concreta de governo. Para isso, precisa de uma boa articulação política. Não pode ter preconceito, né? É importante dialogar com as bancadas temáticas do Congresso. Claro que elas se impuseram nos últimos anos. Mas tem que dialogar também com os partidos. Tem que respeitar os parlamentares, porque eles são eleitos pela população. Isso é muito importante. Quer dizer, eu acho que é isso. Se a gente conseguir colocar o Brasil numa agenda correta, o contrário do que a gente viveu nos últimos anos, de nova matriz econômica, quer dizer, levando a gente de novo para o buraco, né? Se a gente colocar o país numa agenda correta, eu tenho a impressão, eu tenho clareza da gravidade do problema fiscal do país, mas eu tenho a impressão de que a gente começa a evoluir positivamente, né? Tanto no governo central, quanto na economia, como nos governos subnacionais. E os governos subnacionais têm que entender. Não adianta, eu fico brincando com essa coisa, não adianta o governador recém-eleito achar que ele vai passar o problema dele para Brasília. E Brasília vai passar para quem? Ele tem que perguntar isso. Brasília vai passar para a ONU? Não tem. Nós temos que cada um encarar os nossos problemas, colocar a mão na massa. Tem que cortar despesas? Tem que cortar despesas. Ah, mas isso vai gerar incompreensão. Vai gerar incompreensão no curto prazo, no médio e longo prazo. Vai gerar admiração. O caso do Espírito Santo é um caso pequeno, de um Estado pequeno, população pequena, mas fez essa trajetória. Fez o que precisava ser feito, está terminando a jornada, recebendo nota A do Tesouro Nacional, nas políticas públicas recebendo a melhor avaliação de ensino médio, português e matemática de toda a rede pública do Brasil. Quer dizer, fizemos isso sem desgaste? Não tem como fazer sem desgaste. Sem você esbarrar interesse? Não tem como. Mas eu acho que a lição que fica é que vale a pena fazer o certo e tem a recompensa. Tem a recompensa. Nós estamos saindo hoje recebendo o carinho, o respeito, e a admiração dos capixabas e dos brasileiros. Governador, antes de entrar com mais detalhes na questão subnacional, gostaria de voltar um pouco para o plano nacional. O senhor falou de dois nós que já se desenham, pelo menos nesse momento pré-governo Bolsonaro, que são a agenda de um lado e do outro lado a questão da governabilidade. O que a gente percebe de questão de gestão de governabilidade é uma tentativa de um novo modelo ou pelo menos algo que sinalize nesse sentido. Como o senhor bem colocou, a questão do uso das bancadas suprapartidárias em detrimento aos partidos. Ao mesmo tempo temos uma realidade muito fragmentada no legislativo. E de legislativo fragmentado o senhor também já conhece, já transitou no próprio Congresso Nacional e a própria Assembleia no Espírito Santo também é bastante fragmentada. Como lidar com isso? O senhor acredita que é possível criar um ambiente de governabilidade a partir desses movimentos iniciais da gestão Bolsonaro e também levando em consideração o fato de alguns dos nomes de bancadas suprapartidárias escolhidas são do mesmo partido. Três nomes nomeados ministros são do Democratas, por exemplo. Como lidar com essa gestão que gera incômodo em alguns outros partidos que não foram contemplados até o momento e que você seja capaz de construir uma maioria para aprovar uma reforma da Previdência, alguma medida mais complexa? Primeiro, eu acho que aí vale um pouquinho da nossa experiência lá. Você qualificar articulação política de uma maneira geral, quando eu falo qualificar articulação política, articulação com o Parlamento, articulação com a Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria Pública e com a sociedade. Você qualificar essa articulação, eu acho que é um passo mais do que necessário. Porque ela entrou num processo de desqualificação nos últimos anos. Isso é óbvio. Você começar a trabalhar com bancadas temáticas não é ruim. Não é ruim. Até porque são bancadas que estão organizadas. Se tem reuniões permanentes, algumas tem assessoria para tocar os seus projetos, os seus setores representados e assim por diante. Só não pode ignorar duas coisas. Tem que conversar com os partidos também, porque por pior que seja o quadro partidário no Brasil, e ele é horroroso, vamos direto ao assunto, é com ele que a gente conta. Então, não adianta ignorar. Se ignorar, vai arranjar problema. E você precisa também dialogar com os próprios parlamentares. Porque esse modelo político brasileiro, uma hora nós vamos ter força para mudar isso, faz de cada parlamentar uma instituição. E a gente tem que ter clareza disso. Então, você tem que ter espaço para discutir com os deputados. Os deputados representam comunidades, foram eleitos, os senadores representam comunidades, foram eleitos, e você tem que ter um diálogo aberto nesse sentido. Acho que a turma que está chegando é uma turma que tem pouca experiência, tem pouco treinamento nessa matéria, mas nada que não possa ser superado. Isso vai ser um problema inicialmente? Falar de não ter ainda a cultura do parlamento? Depende. É time. Se você não é bom numa atividade, você é um bom jornalista, mas não é bom numa atividade, mas tem que liderar uma coisa maior, você chama alguém que lhe complemente. Isso é montar equipe. Isso é time. Isso é que é importante. Eu não acredito nessas pessoas que ficam eu, 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 eu. Não tem eu. Precisa ter equipe para conduzir as coisas. Pode virar um problema inicial? Pode não. Pode não ser um problema inicial desde que você supra essas carências. Precisa que o novo governo tenha a capacidade de conviver com as instituições em Brasília, com Brasília. Ah, Brasília é uma redoma. É, mas tem que trabalhar com ela. Brasília... É o que temos, né? Oi? É o que temos. É o que temos. Tem que trabalhar com ela para viabilizar o Brasil que nós queremos. Porque nós precisamos aprovar e ter apoio das instituições de Brasília para os projetos que possam impactar positivamente a nossa economia, desmontar essa bomba fiscal que nós temos, dar competitividade à nossa economia, atualizar o nosso país, para o nosso país ter competitividade. É nesse mundo de economia integrada que nós estamos vivendo, que não adianta, não tem perreps, como a turma fala na rua. Tem que ter qualidade, tem que ter preço, tem que ter competitividade, tem que ter produtividade. Então, esse é o desafio. Eu acho que nada... Quer dizer, eu estou colocando aqui uma coisa muito amigável. Nada que não possa ser superado e superado rapidamente. Mas precisa ter atenção para isso. Precisa ter propostas claras. Não pode ter proposta que é hoje, apresenta hoje. Amanhã fala que não é bem isso. Depois de amanhã fala que vai mudar. Precisa ter proposta clara, porque os parlamentares, por exemplo, eu fui parlamentar, eu fui congressista, eu fui deputado federal, eu fui senador. A primeira coisa para lidar com o Congresso é ter propostas claras. O que o governo quer? O governo tem um papel de liderança. E, tendo proposta clara, ter a capacidade de dialogar, convencer, mostrar por que isso é importante para o Brasil. E aí, convencendo, mobilizar, motivar as pessoas para transformar boas ideias em ações concretas de governo, que é isso que nós estamos precisando há um bom tempo no Brasil. Em diversos momentos, em outras entrevistas, inclusive, o senhor fala sobre o papel do centro e a falta de lideranças que a gente tem nesse momento. Qual que foi a culpa, se a gente pode falar assim, do centro, nesse tensionamento que a gente vive nesse momento? E o que tem que ser feito? Como começar a distensionar, a criar consenso, a tentar caminhar em direção a esse tipo de agenda, a esse tipo de comportamento que o senhor destacou na resposta anterior? Então, os dois temas que você coloca são diferentes, mas tem conexão. Por que deu errado para o centro político? O que eu chamo de centro político? O grande movimento que tem no país, centro-esquerda, liberais, reformistas e assim por diante. Por que deu errado? Porque, sabe, posições que foram implementadas, foram posições equivocadas. O que eu acho bom para essa posição nossa hoje? é olhar para dentro. Essa coisa que o ser humano não gosta muito, olhar para dentro, fazer autocrítica. Aonde erramos? Porque erramos. Se não errasse, não teria um resultado pífio. É uma posição importante para o país, sempre foi e continuará sendo, na minha opinião. Tem até um papel importante nesse momento, um papel peculiar, que é distensionar essa corda esticada, que isso aí não é bom para o Brasil, não é bom para ninguém, vamos ser claros. E campanha já passou. Então, assim, uma posição tão importante para o Brasil, por que perdeu relevância? É a pergunta que... Porque errou? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, tem um déficit de liderança no país. E essa posição faz parte de uma certa omissão em relação de formação de novas lideranças. Os partidos políticos que representam essa força, esse pensamento político, eles menosprezaram uma coisa que é fundamental na vida das agremiações partidárias. Formar gente, treinar gente, qualificar gente para o processo da administração, da negociação política, da representação política e assim por diante. Então, eu acho que nós ficamos, grosso modo, com as lideranças que foram formadas no período de 64, antes e depois, e com a turma que foi formada na minha geração. Que foi a turma que foi para a rua, buscando democracia, defendendo a anistia, defendendo a nova constituição para o país. Quer dizer, esses dois movimentos formaram muitas lideranças. Depois disso, é muito pontual. E nós precisamos fazer um grande movimento de formação de liderança. Eu acho que esses movimentos cívicos, Renova BR, o Agora, e tantos outros são movimentos. A Fundação Lema tem um trabalho de formação de liderança. Quer dizer, esses movimentos são movimentos importantes que nós precisamos turbinar para formar novas lideranças, até o momento que a gente vai ter uma estrutura partidária verdadeira, essa não é, na minha modo de pensar, essa já fez água. E aí os próprios partidos se encarregam dessa missão de formar quadros, formar gente qualificada para poder participar da vida pública, seja num cargo administrativo, seja num processo de liderança, num parlamento, numa prefeitura e assim por diante. Para além dessa questão do destino... As coisas se conectam aí, né? Entre o que aconteceu com esse centrão político, centrão político no bom sentido, né? Centrão virou uma coisa meio caricata em Brasília, mas um centro democrático, reformista, que tem a visão de modernização do país, mas tem a visão de enfrentamento dos problemas sociais do país, que são muito graves, essa desigualdade social enorme que nos envergonha a todos no nosso país. Então, tem erros cometidos, por um lado, mas tem um vazio de lideranças, de renovação que precisa acontecer. Eu mesmo quero, a partir do final do meu mandato, me dedicar a um trabalho voluntário junto a grupos civis, em formação de liderança. Vou fazer um trabalho voluntário também de fortalecimento da educação básica, que é outro gargalo que esse país tem importante, né? Então, eu vou me dedicar à minha vida privada, eu sou economista, vou trabalhar como economista, mas vou fazer um trabalho voluntário aí, que eu acho importante, tanto de formação de liderança, como apoiar movimentos importantes que nós temos hoje, que ajudam a evoluir com a educação básica, com a formação dos nossos jovens no nosso país. Para além desse déficit de lideranças, pautas específicas, quais são as mais urgentes na sua avaliação para o próximo governo, no nível nacional primeiro? Olha, é melhorar o ambiente de negócio, né? De uma maneira geral, quer dizer, e aí você tem micro reformas, né? Reformas microeconômicas importantes, por exemplo, se você conseguir, você não consegue fazer uma reforma tributária nesse momento, né? Um Estado caro demais, você tem que fazer uma transição para diminuir o custo desse Estado. Caro e ineficiente, né? Assim, caro e entrega mal, né? Mas eu acho que, por exemplo, você pode simplificar o sistema, o sistema tributário do país. Isso, do ponto de vista do ambiente de negócio, é um ganho importante, né? Quer dizer, todo o processo dos empreendedores, da forma deles lidarem com as instituições públicas, nós podemos dar uma modernizada nisso, né? Quer dizer, é muito difícil trabalhar e produzir no nosso país, né? Você vê uma pessoa com uma boa ideia, vai montar uma empresa, é um inferno para montar uma empresa. Estou dando um exemplo concreto, um processo de licenciamento de uma empresa, seja na hora de pegar licença do bombeiro, autorização da junta comercial, licença da Secretaria de Saúde, e vai por aí, licença ambiental e assim por diante, quer dizer, muitas vezes uma boa ideia, ela vai se perdendo, porque isso custa dinheiro, né? Quer dizer, demora a ficar de pé, às vezes morre no meio do caminho, na burocracia. Então, você tem aí um conjunto de reformas para você simplificar as coisas e facilitar quem quer trabalhar, produzir, né? Nós fomos criados numa mentalidade que o governo ia dar emprego para todo mundo. Acho que devagarzinho o país está entendendo que não é isso. Nós precisamos facilitar a vida do setor privado, que aí nós vamos gerar mais empregos, melhores empregos, né? Esse é um desafio. Tem um desafio concreto, quer dizer, nós estamos de economia integrada, nós estamos competindo com o mundo, né? Não tem esse negócio de eu vou fabricar no Brasil, vou fechar o mercado brasileiro para o produto brasileiro. Esse mundo já virou a página. Quer dizer, como é que os produtos brasileiros ganham competitividade no mundo? Quer dizer, olhar esses gargalos todos, né? Custo de logística no país, quer dizer, você tem uma agenda importante. Você tem uma agenda importante na infraestrutura dentro disso. Quer dizer, vamos continuar achando que o orçamento da União vai fazer portos, vai fazer aeroportos, vai fazer rodovias, ferrovias, vai resolver os gargalos de prover energia para o país, transmissão de dados para o país. Não vai. Isso é conversa fiada. Nós temos que trazer o capital privado. Como é que traz o capital privado? Tem que ter regulação melhor, tem que ter segurança jurídica nesses contratos, nessas concessões e assim por diante. Então tem uma questão regulatória importante para a gente trabalhar. Quer dizer, a agenda está congestionada, nem vou falar nela toda não, sabe? A agenda está congestionada, mas na medida que a gente entrar numa evolução de ir resolvendo problemas pelo seu grau de importância, eu acho que a gente dá um salto. Não pode esquecer nessa agenda de melhorar a educação básica. Primeiro, colocá-la como prioridade e ficar claro que isso é prioridade para o país. Quer dizer, segundo, trazer essas boas experiências que tem no Brasil. Quer dizer, hoje você tem experiências dessas instituições privadas que entraram na educação, todos pela educação, Instituto Unibanco, Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna, ICE, Instituto de Corresponsabilidade Educacional. Quer dizer, você tem um grupo grande trabalhando e trabalhando bem na educação. Foram esses institutos que nos ajudaram no Espírito Santo a dar esse salto que a gente conseguiu dar na educação. E além disso, tem bons exemplos no Brasil. Muitas vezes a gente diz, tem que ir lá em Singapura ver o que a Singapura fez. Vamos ver o que a Singapura fez, porque é importante. Precisa ir lá na Coreia do Sul ver o que a Coreia do Sul fez. Vamos ver, até porque a Coreia do Sul há 50, 60 anos estava atrás da gente. Agora está na nossa frente. Então, vale a pena ver. Mas vamos ver o que Sobral fez lá no Ceará. Até porque a experiência de Sobral é legal, porque você olha o PIB per capita do Ceará, é um PIB per capita baixo em relação a muitos estados do nosso país. Então, isso mata uma questão, assim, que muitas vezes o cara fala, educação é dinheiro. Não é dinheiro, é gestão. Porque, senão, Sobral não tinha feito a evolução que fez na educação infantil, no primeiro ciclo do fundamental, no segundo ciclo do fundamental. Então, vamos olhar. Nós, capixabas, fomos a Sobral conhecer a experiência. Montamos um programa chamado Pacto pela Aprendizagem, a partir da experiência de Sobral. Nós fomos a Pernambuco, ainda antes de eu tomar posse, ver uma experiência de Pernambuco de educação integral, educação integral em tempo integral. Que é um passo importante. Lá chama Ginásio Pernambucano. Nós trouxemos, aperfeiçoamos esse projeto, demos o nome de Escola Viva. É um projeto importante que nós temos hoje rodando no estado do Espírito Santo. Quer dizer, pegamos a experiência do Instituto Unibanco, que é sensacional. Eu estou dando essa dica para todos os governadores eleitos que estão me ligando. O Instituto Unibanco tem um projeto chamado Jovens de Futuro, que entra nas escolas de ensino médio, melhorando gestão, melhorando aprendizagem, dando protagonismo aos jovens, que isso aí dialoga um pouco com o nosso projeto de Escola Viva. Começando a discutir projetos de vida dos jovens, que é uma coisa que também dialoga com a nossa Escola Viva. Quer dizer, nós temos experiências dentro do Brasil hoje. Hoje o Espírito Santo virou uma experiência. O crescimento, a evolução que nós tivemos na educação nesses últimos anos é muito importante. Então, assim, vamos também colocar na nossa agenda, nós estávamos falando de infraestrutura, nós estávamos falando de modernização do país, nós estávamos falando de reformas importantes, vamos colocar foco importante em modernizar a educação básica no país. Se a gente melhorar a instrução dos nossos jovens, eu tenho certeza que o nosso país vai dar um salto. Eu não tenho dúvida do potencial do Brasil. Eu tenho preocupação com esse tamanho de crise fiscal que o país está vivendo, na União e nos entes federados. Porque essa crise do rombo das contas públicas dos estados federados e de muitos municípios grandes não é brincadeira e precisa ter um olhar claro para isso. E a solução disso não é Brasília. A solução disso é cada um começar a botar a mão na massa para resolver o seu problema. Quer dizer, eu tenho preocupação, mas eu vejo potencial no Brasil. Eu acho que se a gente acertar o passo numa agenda correta, eu acho que a gente vira destino de investimentos importantes, internacionais, e a gente roda a máquina e começa a dar passos no sentido de diminuir esse desemprego e de abrir janelas e portas de oportunidade, principalmente para os nossos jovens que estão aí meio desesperançados com essa realidade brasileira. A sua gestão no governo do Espírito Santo se destacou muito pela questão do ajuste fiscal. Como um dos estados que viveu muitos problemas em função da crise econômica, a questão do petróleo, a questão da Samarco, como você colocou, as questões também de falta de chuvas, enfim, uma série de questões que jogaram muito contra, principalmente no ponto de vista da arrecadação do Estado. Mesmo assim, o Estado conseguiu construir superávit nos últimos anos de governo. Qual é o segredo que a gente pode falar assim? E qual seria a dica que o senhor daria, o conselho que o senhor daria para os governadores eleitos em estados que estão vivendo crises fiscais muito graves, como o caso de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, enfim? Então, eu estava conversando com o Zema, nosso governador eleito de Minas Gerais, antes de vir para cá. Quer dizer, a primeira atenção que os governadores precisam ter é com o orçamento, orçamento público que agora está tramitando nas assembleias legislativas. Muita calma, né? Se puder, peça aos deputados dessa legislatura que está terminando que não vote o orçamento antes de uma avaliação precisa, né? Porque o que é orçamento público? Você estima a receita com a mão e fixa a despesa com a outra. O problema mora aqui, na estimativa da receita. Porque se você errar a estimativa da receita para maior, você se compromete com a parte do orçamento que ele vira dinheiro no outro dia. Mas o erro é um pouco proposital, até para você poder comprar despesas. Se você errar maior, você já dá dinheiro, já dá orçamento que vira dinheiro no dia seguinte da sanção do governador, para cinco instituições. Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Tudo tem orçamento para receber por doa décimo. Para que todos entendam isso, quer dizer, se eu colocar lá 1 bilhão e 200 para o orçamento da Justiça, 1 bilhão e 200. Então, dividiu por 12. Eu tenho que pegar 100 milhões, faça chuva, faça sol, tenha receita, tenha arrecadação, não tenha arrecadação, eu tenho que colocar 100 milhões no cofre. É todo dia 20 do mês, que é assim que paga por doa décimo. Então, a primeira atenção que precisa ter é com orçamento, foi a primeira coisa que nós fizemos. Depois tem que olhar tudo. Olhar cargo comissionado, que normalmente tem excesso de cargo comissionado nas instituições públicas no Brasil. Você pode contingenciar, eu contingenciei. Tem que olhar designações temporárias, que é uma forma de contratar que não tem estabilidade. Normalmente tem excesso, e a gente tem que tirar o excesso. Você tem que olhar os contratos. Tem muitos contratos de aluguéis, aluguéis de imóveis, aluguéis de automóveis. Você tem que olhar tudo. Você tem que olhar a despesa com viagem. Você tem que olhar a despesa com diária. Você tem que... Eu lá criei uma comissão para tomar conta disso. Toma até hoje. Só passa lá autorizado por essa comissão, é uma comissão de secretários. É o primeiro escalão do governo. Então, assim, tem que olhar tudo. Se fizer o dever de casa de ajustar a despesa, o outro lado é a receita. Tem que dar uma olhada se a receita não está aviltada, se ela estiver aviltada. Por que está aviltada? Tem conserto? É incentivo fiscal irregular que foi dado para agradar grupos econômicos? Tem que superar isso. Nós tivemos que fazer isso no meu primeiro governo, em 2003. Então, assim, tem um receituário, é óbvio, para ser seguido. Foi o que nós fizemos no Estado. Por isso é que você fala, olha, nós pegamos o efeito da crise nacional, devastadora, crise hídrica, que desorganizou a nossa agricultura, lá a nossa cafeicultura, que é muito forte no Brasil. Crise da área de petróleo e gás. Diminuiu a atividade da indústria de petróleo e gás no Brasil em função da mudança do marco regulatório desabou o preço do bairro de petróleo. Isso tudo bateu na nossa porta. Quando eu achava que tudo de ruim já tinha acontecido, essa marco. Você tem aquele desastre lá da barragem de Fundão em Mariana, aquilo impacta Minas Gerais e impacta Espírito Santo. Minas Gerais é mais ou menos 1,2% do PIB de Minas Gerais. No Espírito Santo, 5% do PIB do Espírito Santo. Está parado até hoje, três anos parado. Então, assim, com todo esse impacto, você viu o resultado que nós colhemos. 2013, nós tivemos déficit. 2014, nós tivemos déficit. Quase um bilhão de déficit em 2013, mais de um bilhão e quatrocentos em 2014. 2015, nós tivemos superávit. Primeiro ano do meu governo. Com tudo isso. 2016, tivemos um pequeno superávit. 2017, virou. A receita voltou a crescer. Com a receita voltando a crescer, a gente pôde voltar a investir. Conseguimos fazer pelos nossos servidores públicos. Conseguimos implantar uma antiga reivindicação dos servidores, que era auxílio alimentação para todos. Corrigimos o valor do auxílio alimentação. Quer dizer, então, quando começou a melhorar a arrecadação, a gente não teve que olhar para trás. As contas para trás estavam todas pagas. A gente pôde olhar para frente. O ano passado, nós já fizemos um investimento importante com o recurso do Tesouro. E fizemos também uma parte com operações de crédito. Esse ano, nós estamos passando de bilhão, novamente, de investimento. Oitocentos de dinheiro do Caixa. Recurso do Tesouro. Que faz uma diferença danada na administração pública. Então, é nessa direção, evidentemente, se agora, com esse ambiente político no Brasil, a gente conseguir fazer a reforma da Previdência, que isso vai impactar o custo da máquina pública, e conseguir fazer uma reforma do Estado brasileiro minimamente, que mude essa coisa de estágio probatório, relativize a questão da estabilidade no emprego do servidor. Precisa criar um modelo mais flexível para essa estabilidade. Quer dizer, que dê ferramental ao gestor público, para corrigir as contas na hora que estoura o gasto de pessoal, como dita a lei de responsabilidade fiscal, vai ficar mais fácil ainda da gente poder ter governos subnacionais organizados, com capacidade de investimento com recurso próprio, ou seja, com capacidade de chegar na vida do cidadão, impactando com a educação pública melhor, com a saúde pública melhor, com a segurança pública funcionando, com as estradas tendo manutenção e assim por diante. O senhor tocou na reforma da Previdência. Acho que é um dos temas que alimenta mais paixões no momento atual, e que cada um tem o seu modelo preferido. É que nem reforma política. Todo mundo tem algum modelo preferido. Qual o senhor acha que talvez seja o caminho, pelo menos inicialmente, para a gente construir alguns consensos? Idade mínima? Não sei. Primeiro como proposta. Se eu tivesse que apertar um botão aqui e falar assim, qual a melhor proposta que você leu de reforma da Previdência? Essa do Paulo Taffin com a Arminio Fraga. Pelo tamanho da crise fiscal que nós temos no país, ela tem a velocidade que nós precisamos para tirar o país dessa encrenca que o país entrou nesses últimos anos. Então, assim, eu acho que tem um modelo bom. Evidentemente que essas coisas têm que ser negociadas, como eu disse anteriormente. Você me pergunta qual a questão que tem centralidade. É a idade mínima. Isso é o óbvio. Quer dizer, nós estamos vivendo mais, nós humanos, graças aos avanços da ciência, estamos vivendo mais, melhor. Isso é muito bom. Mas isso torna insustentável o modelo previdenciário existente no nosso país. Então, nós precisamos trabalhar um pouco mais e aposentar um pouco mais na frente. É isso. Isso pode ser feito com regra de transição? Pode, mas precisa ter cuidado, porque senão não tem o impacto que precisa ter do ponto de vista fiscal. Agora, tem um lado da reforma da Previdência que é pouco discutido no Brasil. O lado fiscal, eu acho que até já ficou um pouco mais claro. Tem um lado de justiça social. Tem um lado de combate à desigualdade social, que é uma chaga do nosso país. Inclusive, seria o lado mais fácil para você convencer uma reforma. Claro, mas ninguém mostrou. Quer dizer, quando você fala para uma pessoa assim, olha, você sabia que uma pessoa de classe média está aposentando 10 anos antes de um pedreiro? Leva um susto. Mas é a realidade. Quer dizer, como é que um pedreiro que tem uma atividade pesada, uma atividade profissional pesada, vai aposentar 10 anos de quem tem uma atividade de escritório? Não faz sentido. Isso não é justo. Não estou nem falando do valor da aposentadoria. Quando chegar no valor, aí que você vai ver como é que o Brasil é um país de privilégios e de privilegiados. Quer dizer, mas o tempo de trabalho. Então, assim, eu acho que nós precisamos escancarar isso aí no debate da previdência. Porque a previdência atual, a pública, essa é a mais absurda de todos, do setor público e do setor privado, ela enseja um conjunto de privilégios na sociedade que, na verdade, joga na direção de manter uma distribuição de renda horrorosa que nós temos no país. Um país de renda concentrada na mão de poucos. Então, assim, eu acho que nós precisamos abrir essa caixa. Discutir esses números e essa realidade e ficar claro para a grande maioria dos cidadãos brasileiros que faziam a reforma da previdência, ganha a grande maioria. Perde pequenos grupos. Ah, mas são grupos muito organizados. No Brasil é assim. Quer dizer, a narrativa desses pequenos grupos é normalmente poderosa. E a narrativa deles é sempre uma narrativa de que o interesse deles não é deles, é interesse nacional, é interesse público. Parece ridículo o que eu estou falando, mas é assim que é trabalhado e muitas vezes até convence. Porque trabalham bem as suas respectivas narrativas e o que nós precisamos é estabelecer uma narrativa clara de justiça social, de fazer um país realmente para todos e não para grupos privilegiados, pequenas corporações e assim por diante. E a reforma da previdência opera num dos mecanismos de distribuição de renda que nós precisamos ter no país, num país que precisa começar a vencer a desigualdade, a desigualdade absurda que nós temos do ponto de vista da renda no país. Governador, pensando nos seus três mandatos, a sua experiência como governador no Estado do Espírito Santo, qual foi a experiência mais difícil durante essa gestão? Foi aquela crise com os policiais dois anos atrás? Quase dois anos atrás? Eu acho que teve dois momentos difíceis. Estou falando já dos três mandatos, se você me permitir. Claro. O início do primeiro mandato foi muito difícil. O Estado estava quebrado. É até bom contar isso aqui. Duas folhas atrasadas. Devia aos fornecedores. Fornecedor de remédio não recebia. devia aos prestadores de serviço. A dívida de curto prazo do Estado, ela significava quatro receitas brutas do Estado. É como se eu pudesse parar o Estado quatro meses, não fazer novas despesas, para pagar aquela conta. Então, assim, era um momento duro. O Estado mergulhado numa teia criminosa, que caracteriza o crime organizado. Logo, nos primeiros meses do meu governo, eles assassinaram um juiz que lutava contra a bandalha no Espírito Santo. O juiz Alexandre Martins. Então, assim, foi um momento desafiador, porque estava iniciando o salário dos servidores atrasados, uma confusão danada, e você vê uma pessoa ligada aos direitos humanos, ligada à luta moralizadora no Estado, ser assassinada. Então, assim, momento difícil. E não me faltou força, energia e determinação de liderança para conseguir levar o Estado para frente. E superamos todos esses episódios e organizamos o Estado. A crise agora da greve da polícia, um outro momento difícil. Eu estava aqui em São Paulo sendo operado quando eclodiu a greve. Eu tive um câncer na bexiga, estava no centro cirúrgico, quando eclodiu a greve. Quer dizer, eu tive que sair daqui de São Paulo ainda em processo de recuperação, ainda fragilizado, voltar para o Estado e assumir a liderança do Estado, enfrentar o problema, abrir diálogo, mas exercer autoridade, colocar fim no movimento, colocar fim no movimento, reorganizar a polícia depois do fim do movimento, porque eu fiz uma lei de reorganização do processo de promoção da polícia. Eu troquei o que existia na lei muito antiga no Estado, que era tempo de serviço para critério de promoção e introduzir a meritocracia, que deu mais governabilidade à polícia, deu mais governabilidade ao comandante da polícia, ao alto comando da polícia, foi muito importante essa experiência nossa. Então, assim, são dois momentos desafiadores. Hoje, no aeroporto, uma senhora veio me abraçar, me dar os parabéns pela qualidade do governo que nós estamos terminando e falou assim, puxa vida, ainda bem que Deus te protegeu naquele momento, pessoa de fé, e você não cedeu aquilo ali. Se cedesse, nós éramos hoje a cara do Rio de Janeiro. E é verdade. É fácil? Não é fácil. Fácil é seguir o caminho da demagogia e do populismo. É desafiador seguir o caminho certo. Isso vale para tudo. Você vai criar filho, quem já criou filho pequeno sabe. Você vai ensinar uma coisa, o filho faz pirraça. Você insiste, ele se tranca no quarto, não almoça com a família. E o que você tem que fazer como pai ou como mãe que pensa no futuro do seu filho? Abandonar a narrativa da educação dele? Não. Até procurar uma outra narrativa, mas educá-lo para a vida, porque daqui a poucos anos ele volta para agradecer. Quando você pensa em pai e mãe, você pensa em liderança. Criar filho é um gesto de liderança. E está faltando liderança nesse país nosso. Liderança que tenha coragem de plantar na diversidade, conviver com incompreensões, porque não tem como fazer coisa importante na vida se você não vai conviver com incompreensões, porque esbarra. Esbarra na zona de conforto, no interesse, no interesse muitas vezes ilegítimo, muitas vezes até um interesse que tem a ver, mas que não pode ser abrigado pela sociedade nesse momento. Então, assim, você tem que ter disposição para fazer isso, para plantar, cuidar, estou usando a linguagem dos agricultores, para poder colher. O Estado do Espírito Santo é um exemplo bom disso. A gente plantou, tomamos canelada, convivemos com incompreensões, mas hoje estamos colhendo. Quer dizer, o único Estado do país que recebe a maior nota do Tesouro Nacional, nota A. Você vai nas políticas públicas, chega na saúde, e nós estamos com expectativa de vida chegando perto a Santa Catarina, que está em primeiro lugar. Mortalidade infantil em queda nesse período difícil que o Brasil viveu, que muita gente, muitos Estados federados voltaram a ter crescimento de mortalidade infantil. Mortalidade infantil em queda, quer dizer, homicídio em queda. Nós recuperamos a governabilidade depois da greve, estamos vivendo esse ano, até o último dado que eu tive, com indicadores de homicídio que são os menores nos últimos 29 anos no Estado do Espírito Santo. Então, assim, vale a pena fazer o certo. Não é fácil, estou repetindo, mas é o que o país precisa, seja no Espírito Santo, seja em Minas, eu estava conversando com o governador Zema agora, no Brasil inteiro. Eu acho que nós precisamos fazer isso, porque é isso que vai transformar o enorme potencial que esse país tem, e é grande mesmo. não é roubo de brasileiro, nós temos potencial, mas é isso que vai transformar esse potencial em oportunidades, principalmente para os nossos jovens. Volto a dizer, estão desesperançados com o nosso país de novo, e nós precisamos acender uma luz aí de esperança para essa meninada, porque esse é o nosso olhar para o futuro do Brasil. São as futuras gerações. Governador, muito obrigado pela sua participação aqui, agradeço até em nome dos nossos leitores, devem ter acompanhado dessa entrevista, vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, no nosso site também, se quiser assistir de novo, fica à vontade, no Spotify também terá a gravação dessa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado e boa sorte nessas próximas caminhadas na política fora de um mandato, agora como tentando ajudar na formação de lideranças, enfim, muito boa sorte. Eu que agradeço e parabenizo aí o bom trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência, espero contar com a sua participação no nosso próximo programa, até lá! e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,